Tenho um dilema em mim O nosso tempo é agora Nossa vida tem mais valor Não me deixes, eu te peço Vamos viver este amor Unidos venceremos Vem dar-me a mão Já tentei e não consigo Parar de te amar Como o desejo teu O só carinho teu Porque teu coração Quero reconquistar Tenho um dilema em mim Não sei se amor ou obsessão Tanta saudade faz sofrer Nilacerando o meu coração O nosso tempo é agora Nossa vida tem mais valor Não me deixes, eu te peço Vamos viver este amor Unidos venceremos Vem dar-me a mão Já tentei e não consigo Parar de me amar Como o desejo teu O só carinho teu Porque teu coração Quero reconquistar Amigos venceremos Vem dar-me a mão Já tentei e não consigo Vem dar-me a mão Vem dar-me a mão Como o desejo teu O só carinho teu Porque teu coração Quero reconquistar Porque teu coração Quero reconquistar Porque teu coração Obrigado.